Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus é ela, ela tá me chamando, o rosto dela, ela revelou o rosto dela, meu Deus Galera, eu recebi uma mensagem da Arlequina e ela mandou eu vir aqui sozinho hoje no condomínio da casa da minha avó Pra procurar ela, ela mandou uma mensagem falando bem assim Querido Fezinho, faz muito tempo que não te vejo, estou morrendo de saudades e preciso te revelar um segredo Que segredo é esse que a Arlequina quer me revelar? Comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário, qual será esse grande segredo que a Arlequina quer me revelar? Eu tô olhando aqui e eu sei que eles pulam, eles passam nesse lugar, só que assim, gente, não tem sinal de ninguém aqui no prédio Ele tá completamente vazio, já que não tem risada, não tem nada, não tem nada acontecendo Arlequina, o que você quer falar comigo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus ela, ela tá me chamando, o rosto dela, ela revelou o rosto dela Meu Deus Meu Deus, é a Arlequina É você mesmo Oi Tá te procurando Arlequina, por que você me mandou uma mensagem falando que eu queria me encontrar aqui no caso da minha avó? Eu tô morrendo de medo porque você é uma super vilã e veio aqui no prédio da minha avó e você mandou eu vir sozinha, eu não sei o que você quer, se é uma armadilha, alguma coisa do tipo O que que aconteceu, Arlequina? Deu muito problema com o chamador desconhecido Meu, você conhece o chamador desconhecido? Claro que conheço, não, e mais, ele queria mandar em mim, ele quer mandar em tudo Mas ele manda em todo mundo, no It, nos Bad Babies, até em você Ah, mas eu não sou todo mundo, eu sou Arlequina, eu não vou aceitar ser mandado por ninguém Tá, e o que que você fez? Você fugiu do coisa do chamador desconhecido? Fugi Você fugiu, Arlequina Não, não só isso, eu fiz uma coisinha também, que eu tenho que te contar O que que você fez? Eu e o Coringa terminamos O que? Uhum Você não namora... Ela tá solteira e não namora o Coringa? Ih, tem um detalhezinho que eu tô querendo te contar Qual? Tá todo mundo achando que eu tô namorando com você Ai, de novo, hein? Inclusive... Todo mundo acha que eu namoro, que... Inclusive, o Coringa O Coringa acha que eu namoro com você? É, eu não tenho culpa Mas ele sabe que você veio atrás de mim aqui? Oh, eu acho que ele sabe Porque ele sempre sabe tudo sobre sua vida, né? E por isso eu tô comendo Aí eu vim aqui Pedi minha ajuda Pedi sua ajuda E o que que eu vou fazer contra o Coringa? Eu não sei nem a fraqueza dele Galera, comenta aí embaixo, qual que é a fraqueza do Coringa? O que que eu faço? Não sei Nem eu sei, eu também tô com medo Meu Deus do céu Eu tô olhando aqui, não tem nada Tá, então, tipo, tudo que eu já descobri aqui É que vocês pulam desse muro, que vocês passam por aqui Ah, isso é tranquilo Tá, eu não vou com fé em você Porque você já fez muita coisa errada no passado Como que eu posso com fé em você? Pode com fé em mim Daqui, você realmente quer ser minha amiga, Arlen? Eu quero De coração Tá, e você quer que eu te ajude a fazer o que contra o Coringa que eu não tô entendendo? Olha, eu nunca vi Coringa sem máscara na minha vida Mentira É, gente, na moral Ele nunca tirou a máscara da sua frente Você não sabe quem é o rosto dele? Não sei Então você não sabe quem é o chamador, então Só que eu conversava com ele Pois é Então eles não confiaram em você, Arlen? Você escutou? Não sei Ele tá por... Por que ele dá essa risada? Eu nunca sei por que ele dá essa risada, Arlenquina Por que ele tá fazendo isso? Eu não sei Será que ele tá vindo pra cá? Galera, vocês vêm comigo Não acredito que eu tô gravando com você, Arlenquina Cadê a risada dele? Ele riu agora Ai, eu não acredito que eu namorava com ele Não, eu não sei por que você namorava com ele Ele é... Ele tava de máscara Você vai ver o rosto dele Menos, na caixa, na caixa Na caixa, ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali, aqui Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Ele tá lá Ele tá te procurando, Arlenquina Ele tá te procurando Agacha Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Ele tá te procurando Não Ele tá te procurando Arlenquina, agacha Agacha Ele tá muito bravo Tá Você terminou com ele quando? Faz quantas horas? Foi ontem, foi hoje? Ah, umas três horas Meu Deus do céu Ele tá bem recente Ele tá chateado, então Arlenquina, você me magoou o Coringa? Meu Deus do céu, ele vai me procurar Ele já me detestava Agora ele vai testar mais ainda Ele tá... E a culpa é sua Eu não tenho culpa Tem culpazinho, você veio atrás de mim Não tem culpazinho 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 Meu Deus do céu Sai daqui Agacha aqui, agacha Agacha aqui Atrás do banco Pra ele não ver a gente Eu não estou sentindo o seu serre Que loucura Ele sempre fala isso Ele sempre fala isso Você tá apaixonada por ele ainda, né? Ai, que bofinho Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ai, ele subiu Ele subiu Ele fica tão bonitinho Estrançado Meu Deus do céu Tá um frio Ele sentado na piscina Ele é louco Por isso que eu não apaixonei por ele, né? Acontece Tá sentindo você O que a gente vai fazer, Arlenquina? Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Antes que ele desça Vem pra cá Como que eu vou tirar a máscara dele? Como que eu vou te ajudar? Como que eu vou te ajudar? Olha lá Você esteve por aqui Olha o seu giro de cabelo Como que ele sabe Cadê o cabelo, Arlenquina? Como que ele sabe Cadê o cabelo, Arlenquina? Meu Deus do céu Pode ter um armadinho Vai, Arlenquina Por que que ele tá de máscara? Eu nunca tinha escutado uma coisa dele Caralho Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Cadê ele? Ele tá indo pra lá Ele é louco, cara Ele vai entrar da churrasqueira Ali Minha filha, você tem que escolher melhor seus namorados Não é por nada, não Pois é Nem me paga É lindo Tá com uma máscara de palhaço na cara É muito lindo Ele tá muito bravo Vamos fazer o seguinte Você pode aparecer pra ele Eu vou por trás e tiro a máscara dele Pronto, é perfeito Pode ser Legal Ele tá indo lá Ele tá indo lá Eu vou lá? Não, espera Vamos por lá Melhor você pular Vem pra cá Vem pra cá Rápido, rápido, rápido Ele não vai encontrar a gente aqui Vem pra cá Tive uma ideia Ele tá te procurando Vai caixa Vai caixa Já sei A gente faz o seguinte Eu vou aparecer Você vai falar Meu pudinzinho Sei lá do que que você chama ele Pudinzinho É, você sempre chamou ele assim Você fala assim Ah, eu vou te dar mais uma chance Aí você finge que vai dar um beijo nele E quando você dá um beijo nele Você fala Vem, filho Eu vou lá e tento tirar a máscara dele É o plano perfeito Entendeu? Gostei Eu acho Eu nunca ia pensar nisso Ele tá procurando Agacha Agacha Quando for pra eu ir dar um sinal Como que a gente vai fazer isso? Galera, vocês acham que vai dar certo esse plano? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu não tô acreditando que ela quer ser minha amiga Você não tá metido no caminho não, né? Imagina Meu Deus É outro fio É outro fio É outro fio de cabelo Tá caindo Mas você quer namorar com ele? O que você quer da sua vida? Ai meu Deus, ele escalou Eu não quero namorar com ele assim Por que terminou então? Porque ao mesmo tempo eu não quero Você quer tirar a máscara dele pra ver o rosto dele Terminou comigo? Mas eu vou te achar Ele é muito bravo, meu Deus do céu Ele tá muito bravo, eu nunca vi esse da minha vida Vem, 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 vem A culpa é minha agora Você jogou? Ele te jogou? É, por isso que a gente terminou E agora? O que a gente vai fazer? Vem pra cá rápido Vem pra cá Eu tô correndo por mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Meu Deus Espera aqui Se ele vem alguma vez você corre Ah, é Ai, minha filha, eu tô acostumado Eu tô desmatado Olha lá, ele foi na quadra Ele foi na quadra Ali, ó Vem cá, vem cá ver Ele tá na quadra Ele tá lá na quadra Ele tá lá na quadra A culpa é sua Por que terminou com ele? Agora ele vem atrás de mim de novo Ah, eu não sou, obrigada A gente fez ver, né? Alequina A barulha tá boa Se camufla aqui atrás Ele não vai te ver Ele tá prova ainda Tá te procurando Vamos fazer o seguinte Tô sentindo o seu cheiro, Alequina Tá ropa Shhh 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 Ai, meu Deus Você não tá sozinha Tô sentindo o cheiro Olha, ele vira, gente Eu já achava que é meu perfume De um homem? É o Calixto Ai, já era Eu vou apanhar do... Você não acredita, Alequina O pudimzinho esse momento é tão fofo Eu não achei nada fofo Meu Deus do céu, ele tá lá Ele tá pronto Ele vai achar a gente O que ele quer? Qual é essa, Alequina? Já sei Você vai aparecer do outro lado Eu sei que você tá aqui E daí a gente vai tirar a máscara dele Vamos lá Galera, se ver a condição desse vídeo Deixa muito like aqui embaixo Galera, eu tô aqui com a Alequina Oi E ela falou que ia ser minha amiga E eu acho que é mentira Porque eu não confio nela ainda Porque ela era uma super vilã E eu não sei o que ela quer Ela chegou e mandou uma mensagem pra mim Falando que queria me encontrar Falou que terminou com o Coringa Explica melhor O que você fez, Alequina? Gente, eu terminei com o Coringa Entendeu? E agora ele tá igual um louco atrás de mim E ela quer que eu ajude ela Tirar a máscara dele Eu sou meu amigo Só que ela falou que eu sou amigo dela Só que ela nunca me ajudou A descobrir quem são os super vilões Que aparecem aqui no canal Pois é Por isso que eu não confio muito nela Agora o ex dela Barra namorado dela Tá ali, ó Ele tá ali super bravo Procurando ela E se ele me ver aqui E ele falou O que que ele vai fazer comigo? Ele tá com bastante ciúmes Ele tá com bastante ciúmes Ai meu Deus Ele tá saindo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O que que ele vai fazer? Gente, fiquem aí O que que ele vai fazer? Olha lá Ele tá procurando Ai, Alequina Eu vou te achar Deus do céu E agora eu não sei Eu sei que você esteve aqui Eu sei que você esteve aqui Eu sei que você esteve aqui Eu fui de cabelo Eu fui de cabelo de novo Eu não fui Eu fui de cabelo de novo Eu não fui Ele tá falando comigo Onde que ele tá indo? Onde que ele tá indo? Olha lá gente Onde que ele tá indo? Onde que ele tá indo? É porque ele metiu Sei lá Ele tá te procurando Ele tá muito nervoso Ele tá bravo Tá né Gente, o que que ele vai fazer com a gente? Mera, vem cá Vem cá, vem cá gente O que que é com você, Alequina? Ah, eu não quero nenhuma É, tô vendo o amor dele Eu acho até fofo Eu não acho isso fofo É né Não é fofo Ele tá escalando o parquinho Olha que louco Eu podia desenhar meio doido Ele tá te procurando Ele tá morrendo de ciúmes Tá O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte Reapitulando o plano Você chega Tenta chamar a atenção dele Ele vai querer falar com você Eu vou me esconder Você não fala que eu tô aqui Quando você fala Me dá um beijo Quando ele for te beijar de máscara Você grita meu nome Eu vou correndo E tento tirar a máscara dele O plano é perfeito Eu sei Então tá bom Vem cá, vem cá Ele sabe quem sou eu Ele conhece meu rosto Você sabe disso Ai E agora? Eu também não quero fazer o macho É Bela amiga você é É Bela amiga você é Tá balançando no cartinho Ai O pinzinho é tão engraçado Vai Chama ele Chama ele Eu vou me esconder Tá, pronto Vai, 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 vai Vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu procurei você por todo lugar Eu procurei você por todo lugar Mas cadê o Coringa Felipe? Tinha Felipe 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 Eu gosto muito de você Eu te amo Eu amo nada Eu amo muito Eu sei que eu joguei você Daquele lugar É Mas isso não significa nada Meu amor pra você É extrema O jenzinho Quer dizer, Coringa Não é assim que você resolve as coisas Como não? Você Só fica conhecendo aquele falhaço igual um tolo Quem? O It O It O It? É Não É chamador desconhecido Mas não significa nada Assim como eu não joguei você Jogou Jogou Ah, jogou sim Cadê o Felipe? Quem? Aquele Felipe Mais enfim Olha só Eu não vou montar com você Por favor, Elequina Eu te amo Volta comigo Eu sei que eu não mostro a minha máscara e recebo ordens Do chamador desconhecido Outra coisa que eu queria falar pra você Ele queria mandar até em mim Logo eu, Alequina Acha que eu vou receber ordens de um chamado de chamador desconhecido? Mas Só você mesmo O chamador desconhecido Ele Manda ordens para mim Para o Felipe E pra todo mundo Menos pelo menos Então tem que Ele vai mandar pra você Ai meu Por que você não quer voltar comigo? Eu te amo muito, Alequina Por favor Volte para mim Entra E vamos fazer Aquelas loucuras juntos Oi gente Lembra? Quer dizer, Coringa Primeiro que você ficou olhando pra Bad Baby menina Pensa que eu não vi Mas isso não significa nada E você olhou pro Bad Baby menino Você acha que eu não vi? Ah, só um pouquinho Olhando arranca pedaços Você também olhou pra minha irmã Falando nisso Nada pior É melhor Do que você andar junto Com aquele Felipe Eu sei que ele está aqui Eu sinto cheiro Mas Eu sou muito melhor que ele E você tem que ficar comigo Felipe É meu amigo O que? Amigo? É meu melhor amigo Eu sou seu melhor amigo Eu sou seu melhor amigo Ele não é seu melhor amigo Ah é? Eu sou muito melhor que ele Volte para mim, Alequina Ai chega Eu cansei desse papo Por favor, Alequina Eu cansei desse papo Eu preciso de você Eu te amo Por favor, me dê apenas um beijo Feche o olho então Pode ser só Comprime Venha logo, Alequina Estou esperando Fica com o olho fechado Feche o olho fechado Tá bom, Alequina Eu fico o quanto você quiser Ah, esse É o meu melhor dia da minha vida Eu nunca esperei tanto por esse dia Sonhei com nossos planos Mas todos os dias eu sonho com esse beijo Alequina, por favor Venha me dar um beijo Estou à sua espera, Alequina Posso olhar só um pouquinho? Não, não espia Só um pouquinho? Não, não, não Para, Alequina Não aguento mais esperar, Alequina Calma Venha, por favor Aqui, eu tirei Eu tirei Eu não consegui Adeus Adeus Aaaaah Elimina Ele vai ficar Não, não, não Não, não Ele é do céu Me solta Eu não fiz nada Ele é meu amigo! Você faz tudo que chamador de peixe e não manda! É o meu amigo! Você acha que eu não vou obedecer o jogador? Não vai obedecer! Ele quer sua ideia! É sério? Que você está me trocando por esse cara? Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito, Aequina! Aequina não faz alguma coisa! Você não é minha amiga? Ela é minha amiga! Amiga! Eu não acredito! Amiga! É sério isso? É, tu é minha amiga! Amiga! Eu vi vocês andando de mãos dadas juntos! Para de mentir, seu mentiroso! Mentiroso? Mentiroso! Você é um mentiroso! Você é um mentiroso! Me solta! Me solta! Amigo! É impossível! Você não é amiga do jeito comum! Me solta! Vem cá! Não! Não! O rosto dele! Meu rosto! O rosto dele! Eu nunca vi você na minha vida! Quem é você? Eu sou o Coringa! Esse é o meu rosto, Aequina! Gostou? Melhor que esse aqui, né? Nossa, como você é bonito, Coringa! Eu nunca vi ele na minha vida! Você não gostou, meu amor! A máscara dele! A gente tirou a máscara dele! Eu tentei evitar! Quer dizer, eu nunca tirei! Ficou impressionado? Foi ela que tirou a tua máscara! Você? Tirei! Fala a verdade pra ele que você queria minha ajuda! Não! Pra que ajuda? Por que você tá se escondendo tempo todo? Agora que ele é seu amiguinho, eu não falo porquê! É por causa do chamador que você esconde seu rosto, pra não saber quem são vocês? É? Eu recebo a ordem deles! E por que você obedece ao chamador, então? Porque ele é meu chefe superior! E eu não posso desobedecer ele! Claro que pode! Por que eu faria isso? A Aequina não quer obedecer o seu chefe! Eu não quero! Por você, eu posso tirar minha máscara e mostrar meu rosto! Eu te amo muito, Aequina! Sai daqui, cara! Eu te amo muito, Aequina! E tem certeza que ele é seu amigo? Posso confiar nesse cara? Claro que pode! Eu não sei se é verdade, Aequina! O Felipinho é um amor de pessoa! Eu confio nele! Felipinho? Ela confia em mim! Felipinho! Ah, tá bom! Posso confiar nele mesmo? Pode! Tá escurecendo! É o horário dela! Meu Deus, eu te conheço! Eu amo ela! Eu tenho medo dela! Eu tenho medo dela! Felipinho, eu tenho medo dela! Eu amo ela! Eu tenho medo da vida assim! Que querida! Ela é louca! Você que é louca! Você que é louca! Vem atrás de mim pra ser um malhaço! Eu sou um pouco louca! Mas eu não gosto dela não! Vocês humanóides são estranhos! Olha aqui, né? Vamos entrar! Ela vai me esperar lá dentro! Quem vai esperar você lá dentro? Você tá maluca? Eu quero sair daqui o mais rápido possível! A menina sem nome é louca! Vocês são muito frescos! A menina sem nome é louca! Ela 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 é louca! Qual o problema? Porque você obedece o chamador desconhecido! Esse é o grande problema! Mas eu amo o chamador desconhecido! Eu não amo! Ele é meu chefe! Querido! Você tá escutando isso? Eu não tô nem acreditando do que eu tô escutando! Tá! Vocês são estranhos demais! Vamos sair daqui, gente! Vai escurecer! E se der 3 horas da manhã, você sabe o que acontece! Vamos entrando, então! Como é? Eu acho que ela vem! Não! Ela não vai vir, não! Ela falou pra ela que você vai vir pra cá, né? É! Mas é óbvio! Pudinzinho! Como que vocês sabem? Todo lugar que eu tô e meus amigos estamos, entendeu? Não faz sentido isso! Não faz sentido nada disso! O chamador desconhecido sabe de tudo! É! Como assim ele sabe de tudo? Pois é! Como assim? Como que ele sabe de tudo? Ele tem coisa que ele vai te... Ele sabe onde você mora e você acha que não! O que? Ele não mora no larguinho chulo, no prédio! Ele mora! Então! É óbvio! E por que vocês não aparecem às 3 horas da manhã? Isso eu não vou te falar! Eu posso falar por devido também pra você não! Ela é minha amiga! Ela vai contar! Jamais ela seria a sua amiga! Eu sou a minha amiga Felipe! A minha amiga Liesbelta nunca seria a sua amiga Felipe! Ele tem em cima da sua irmã malvada, lembra disso! Se você tivesse com o meu saco você ia ver! O que? É! O que a gente vai fazer? Qual o problema de mim que vocês tem tanto contra mim? Você é o Coringa! Você é louco da cabeça! E você é o Felipe! Sim! Está começando a descobrir quem são vocês há muito tempo! E hoje eu consegui descobrir quem estava atrás aqui nesse disfarce! Infelizmente! Que ótimo! E quem me ajudou? A minha amiga Arlequina! Eu não esperava isso de você! Eu não esperava isso de você! Agora ela é minha amiga, tá? Pois é! Mas pelo amor! Eu abdico algumas situações! E talvez eu comece a aceitar você! Eu não sei se seria seu amigo! Você é muito doente! Eu acho que fez muita coisa errada por muito tempo! Aí você acha que a Arlequina não fez comigo! Né, meu amor? É! Eu joguei o meu amor na piscina! É! Mas qual o problema? Qual o problema? Você é maluco? Ela não estaria linda! Maravilhosa desse jeito! Se não fosse eu ter chegado! Ai, meu amor de Deus! Naquela pesquisa que eu fiz para merecer! O que foi? Cara! Você é louco, Coringa! Não! Não brinque! Eu sou louco! Vamos fazer amizade, gente! Ser todos amigos! O que que faria para ser amigo do Coringa? Um desafio Batatinha 1, 2, 3! Eu toco! Batatinha 1, 2, 3! Você estava brincando, gente! Se não... Eu toco! Eu toco! Eu toco! Eu toco! Eu toco! Mas não combinado! Se eu pegar o desafio, você vira meu amigo e vai começar a me ajudar agora! Para ser meu amigo, não é qualquer coisa! Então o Batatinha 1, 2, 3! Seria perfeito! E vai ser aonde isso? Vai ser segredo! Eu vou tampar o seu olho! Só a Elikina vai ver! Porque ela é meu pai! E eu vou te levar! Para você participar do Batatinha 1, 2, 3! E ser o meu amigo! Tá bom? Conta! Eu vou confiar nele, a Elikina! Pode confiar! Eu acredito nele! Vamos nos traços! Você confia em mim e eu confio em você! Galera, eu estou aqui com o Coringa! Dá oi, Coringa! Boa rápido, pessoal! Gente, o Coringa tá muito bravo! Porque olha lá! A Elikina tá de cara com ele! A Elikina, conta por que você tá brava com o Coringa! Quer um segredinho comigo? Ah, tá bom! Logo eu! Ela tá muito brava porque ele tá com segredo e ele não quer contar pra ela! E o Coringa falou, por eu ter vencido o último desafio no vídeo passado, que eu posso ser amigo dele! Portanto, o Coringa quer a minha ajuda! Coringa, conta! O que você quer de ajuda, Coringa? Então, meu amigo, eu preciso conquistar o coração novamente dessa linda... Você não jogou ela na piscina? Ela tá muito brava! Ela nem liga! Ela é doida! Ela já esquece! Ela é maluquinha! Então eu preciso bolar um plano muito bem planejado! Nos mínimos detalhes pra que essa donzela possa cair no meu papo de Coringa! E você, Calisto, é o único que pode me ajudar! Por quê? Porque você já conhece ela, como você disse! Eu conheci ela, ela apareceu na minha frente depois de muito tempo! Ela ficava atrás de mim antes, roubando as coisas! Ela é louca! Então você sabe, ela tá um pouquinho mais doida do que antes, sabe? Eu acho que eu... Vocês são loucos, vocês dois! Vocês sempre foram loucos! Eu sou loucos, loucos! Eu não me considero louco! Mas você quer pedir ela em namoro agora, de novo? Sim! Mas ela terminou com você, Coringa! Acho que você deveria ir pra frente, sei lá! Mas não! Ela é linda! Olha isso! Pera aí, eu vou perguntar pra ela, você fica aqui! Eu vou perguntar pra ver se ela faria ou não faria! Arlequina! Oi! Conta pra mim o que ele falou! Você voltaria a namorar com o Coringa? Não! Por que não? De jeito nenhum! Por quê? Porque ele me jogou no lugar lá! Eu não vou! Ou será que eu volto? Não, eu não vou voltar! Você gosta dele ou não gosta? Eu gosto! Tá, pera aí, já vem! Coringa! Eu perguntei assim pra ela, eu falei, olha, você gosta dela? Você gosta dele? Ela falou que gosta de você! Ela falou? É! Mas ela falou que não sabe se volta ou não, porque você é louco e jogou ela num negócio lá que eu não entendi nada do que você fez! Ah, isso é história passada! Agora temos que pensar no nosso futuro, juntos! E temos nossos filhos Coringuinha e Arlequinazinha! Então é o seguinte, eu preciso bolar um plano! Não tem nem buquê de flor aqui pra você dar um buquê pra ela! Já sei disso! É perfeito! O que você acha? Meu Deus, Coringa, isso não vai dar certo! Tenta! Tenta lá! Sei lá! Será que é mais bonita? Não sei! Eu acho que ela vai gostar mais desse! Vai, tenta lá! Eu vou gravar, vai! Tô torcendo, vai! O que você quer? Oi, meu amor! Tudo bem! É o seguinte, eu trouxe uma linda flor pra você! Do seu gosto! Você gostou? Olha que flor mais linda! Você gostou? Eu amei! Sério! Muito! Você não gostou ou gostou da minha flor, Arlequina? Eu achei que ficou muito lindo em você! O que é isso? Não é cabelo! Uma porcaria! É isso que nem é flor! Você falou que gostou, Arlequina! Eu menti! É isso que eu faço! Eu aprendi com você! O que? A mentir? Não! Eu não quero não! Eu paguei tão caro nessa flor! Fala! Fala! É o seguinte, Arlequina! Eu preciso muito que você fique com você! Vai, vai, vai! Eu te amo! A gente tem uma longa história juntos! E eu preciso muito que você aceite eu ficar comigo novamente! Pra gente poder fazer nossas loucuras juntos! Sério! É sério, Arlequina! Mas não! O que? Você disse que sim, você parecia estar muito interessada! Por favor, aceite ficar comigo! Você gosta de outro, Arlequina? Eu posso te dar mais flores se você quiser! Eu gosto de outro! O que? O que? É o Calixtus! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Não tenho nada a ver com isso! Eu não tenho nada a ver com isso! Não sou eu! Não sou eu nada! Não sou eu nada! Não sou eu! Não! Você é louco! Você é louco! É mentira dela! É uma mentira dela! É mentira dela! Vai embora! Sai daqui! Arlequina, vem cá! Eu propus três desafios pra você ser meu amigo e você trair a minha confiança! Eu não quero, Arlequina! Ela é minha amiga! Você está doida de novo, Arlequina? Vocês estão achando que eu tenho cara de palhaço? Tem! Tem cara de palhaço! Tem! Arlequina, é verdade isso? Não! Eu só estava espalhaçada! Pai, eu não acredito que você sempre faz essa piada comigo! E você tentou me bater! Você é louco! Mas é claro, eu tendo trabalho pagando caro nas flores pra entregar pra ela e você tá roubando ela assim como... Eu não tô roubando ninguém! Era uma fonta! Mas tô difícil achar ela! É uma fonte! Escute! Você precisa aceitar! Entender os planos que eu tenho para nós juntos! Olha, pensa aqui! A gente pode ir até a lua! Tomar uma água de coco na lua! Tomar? 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 Tomar água de coco na lua? O que foi, Carlisto? Qual foi? O que você acha de viajar até o sol? A gente pode tomar um cafezinho! Me jogou no buraco que ia me queimar agora! Não, Arlequina, você entendeu errado! Por favor, Arlequina! Se acalma! Por favor, Arlequina! Ela tá assustada já, Coringa! Vamos passear um pouquinho! Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode ir atrás das estrelas! Porque o brilho das estrelas se compara ao brilho dos seus olhos! Você vai aceitar namorar com ele ou não? Por favor, Arlequina! Não! Ela não quer namorar! Ela não acredita! Eu não vou desistir de você! Eu quero deixar solteira! Eu sou uma vila solteira! Mas você só combina comigo, Arlequina! Quem disse? Quem disse? Eu, eu disse! Eu apoio! Você só estraga o nosso relacionamento? Eu não! Você que é louco que joga ela em piscina, em buraco, sei lá o que você faz! Quem manda pro sol! É! Não, vocês entendem tudo errado, gente! Meu Deus! Eu tô cansado disso! Meu amor, você precisa entender! A gente é louco, mas é porque tem algo nos esperando! Essa é a última pedida que eu faço pra você! Aceita namorar comigo, Arlequina! Por favor! Que nem namoro! Ela aceitou! Que fofa! Você aceitou! Eu não aceito nada! Não, você aceitou sim! Vocês que não escutaram, vocês falaram! Eu não vou mais ser a sua cobaia vilã, não! Conta pra ele porque você tá brava com ele! Vem, Arlequina vai ficar aqui com ele! Eu tô brava com ele porque ele me jogou naquele lugar! Você jogou ela numa piscina, num buraco, sei lá o que você fez com ela! Ele jogou mesmo! Gente, por que vocês consideram tanto essa história? Já foi passado! Eu não acredito na equipe! E ficou olhando pra aquela baby vilã! A bad baby menina! Não! Calisto! Você ficou olhando pra bad baby menina e ela namora o bad baby menino! Exatamente! Mas, gente, eu nunca pensei em olhar pra bad baby menina! Tá, talvez eu tenha olhado só porque achei a cabeça dela muito grande! Falei! Mas nada significa, tá? E a tua irmã? A Harley Quinn! Calisto! Eu tô de saco cheio de você! Você não presta! Senta aí! Senta aí! Você não presta! Senta aí que você não presta! Harley Quinn, vem cá! Ele deu em cima da sua irmã, não deu? Da Harley Quinn! Mentira! E ela é uma irmã malvada! Por que? Você quis ela por causa que a Harley Quinn é menos má que ela? Mentira! Eu não aguento mais! Pois eu posso ser muito pior, tá bom? Eu não aguento mais! Coringa tá triste, gente! O Calisto só piora! Eu estou ficando arrependido desse amigo desse malvado! Eu não sou malvado! O malvado é você! Eu não sou malvado! A Harley Quinn não quer namorar com você! De jeito nenhum! Meu amor! Não! Não! Chega perto de mim! Por favor! Não! Chega perto de mim! Meu amor, eu te amo! Ô Fizinho, não vai ajudar aqui não, amigo? Eu já falei que você não quer... Vou ficar que eu preciso falar com você! Vai! Fica aqui, Harley Quinn! Meu amor, eu já volto! Vou trazer mais flores, eu prometo! Não, você não vai dar aquela pedaço de folha pra ela! Mas eu achei tão linda! Não, sacanagem! Óbvio que não! Aquela folha... E essa aqui? Não, pelo amor de Deus! Tá um pouquinho decomposta? Olha! Que linda! Vai, tenta dar pra ela! Vai, pega! Pra ver o que ela fala! Vai! Essa daí! Fala que é igual o seu amor por ela! Eu adorei essa! Oi, meu amor! Oi, rodinzinho! Por favor, deixa só um minutinho pra eu falar com você! Eu não consigo, eu tô presa! O quê, Lequina? Ah não, Lequina! Você é doida! Olha aqui! Fique aí em cima então! Do alto você pode ver mais a minha beleza! Hum? Eu trouxe essa linda flor para você! Um espinho? É isso que eu significo pra você? Isso é uma flor! Eu significo espinha pra você! Mas esse é o tamanho do meu amor por você, Lequina! Mas eu não deixo daqui mesmo! Tô muito bem aqui em cima! Eu falei pra você não dar essa flor! Não, encosta em mim! Mas eu disse que eu podia! Você que quis dar a flor! Aqui, ó! Tem outra flor aqui, ó! Vê se essa aqui ela gosta! Essa aqui é a vermelha, ó! Essa flor... Essa flor é linda! Assim que eu olhei ela, eu lembrei da Lequina! Olha isso! Lequina! Você gostou dessa flor? Vermelho? Sim! É a sua cor favorita! Errou feio! Você queria dar essa flor? É pra ela? Errou feio! É pra ela que você queria dar essa flor, né? É pra você, Lequina! Se eu quisesse dar pra ela, eu levava pra ela, Lequina! Cara, isso foi ideia azul novamente! Cara, Lequina! Por favor! Chega! É tudo! Você leva pro lado do mal! Eu não aguento mais, Calista! Por isso você quer, Lequina! Por favor, Lequina! Eu te amo muito, Lequina! Eu não aguento mais esperar pra você ter você ao meu lado! E a gente poder ter as estrelas juntos! A gente pode roubar a Lua! E botar dentro de um pote! Roubar a Lua? Vamos transformar em queijo! Desse tamanho! Vamos transformar em queijo! Queijo? Sim, Lequina! Mas não! Calma aí, Lequina! Mas não! Você tá vendo que ela tá começando a gostar de mim de novo, Calista? Eu já sei! Lua importa de aonde! Lua não cabe em pote! Não é de queijo! Mas elas tão pequenininha! Vocês não conhecem a física, não? Calista, a Lua não é pequenininha! Lua é grande! Tá, mas quando eu olho pra ela eu faço assim, tá, Calista? Eu tô! Deus do céu, deixa eu pensar! O sol é um pouquinho maior, ele é assim... Dá um beijo na Lua! Dá pra comprar um potinho! Dá um beijo nela! Mas um... Ela vai se apaixonar por você! É mesmo! Boa ideia! Calista, eu já tive! Boa! Vou usar a sua ideia pra fazer alguma coisa! Vem cá, deixa eu falar o segredo! Fala! Eu vou roubar um beijo dela! Mas e eu que tenho essa ideia pra você? Não importa! Fala que eu que fiz a ideia! Tá bom, vai lá! Ai, de novo não tá louco! A Arlequina tá chato! Meu Deus! Vai, meu irmão, vai! Vai com a minha irmã! A Harley Quinn! Vai pra Baby Mau lá! Oi, meu amor! Ai, pronto! Estou balançando ao seu lado! Vai, Coringa! Ele quer te contar um segredo que ele descobriu da sua irmã! Vai lá falar com ele! Calma que ela não se perde pra montar essa coisa! Estou precisando de ajuda! Eu não consigo parar de balançar! Oi! Oi! Valeu, meu herói! Meu herói Calixto! É o seguinte... Feche os olhos... Ele vai te contar um segredo da sua irmã! Eu vou te contar um segredo, mas eu preciso... Minha irmã? Da sua irmã! Não, Calixto! De novo, não! Mas é pra te ajudar! É... Pra te ajudar! Tá bom! Feche os olhos por um segundo! O que você vê? Nove! Ah! Ah! Eu vou te ver! Meu beijo! Dá ele! É! Eu vou te ver! Dá ele aqui, né? Você quer voltar com ele? Foi o beijo mais gostoso que você já ouviu na sua vida! É! Você ouviu não, né? Você sentiu o beijo mais gostoso da sua vida! Ele só mais não confiante! Meu amor... Você gostou do meu beijo! Foi o mais gostoso! Empurra ele, baixa nele e vamos... Podemos dar vários beijos além desse! O que você acha? Pra sempre? Não! A Arlequina tá solteiro! Foi embora! Galera, comenta uma ideia aí pra ajudar o Coringa a conquistar a Arlequina, pra ele voltar a namorar com ela! Se você estiver pra esse casal, comenta e pede ajuda pro pessoal! Tenho certeza que não dá pra eu pegar a lua? Não dá pra pegar a lua e por não pode! Galera, comenta aí que o Coringa tá triste! Galera! O It tá ali pedindo a Arlequina em namoro, gente! Pelo amor de Deus! E a gente teve qual a ideia? Fala, Coringa, a ideia que a gente teve! Vamos jogar ele na piscina! Sim, porque a Arlequina sequestrou ele e merece! E ele tem medo de água... Só que o que a gente vai fazer? Galera, deixa muito like nesse vídeo que vocês pediram bastante de jogar o It na piscina! Se inscreva aqui embaixo no canal e comente a próxima ideia pra gente se vingar do It! Deixa que eu jogo ele na piscina! A Arlequina, vamos fazer o seguinte... Você vai com o seu taco pra se proteger dele! Porque vai querer ter que você falar de novo! Claro! Eu não dei pra ela ficar de presente na estante! Ela tem que usar mesmo! Aí o que eu pensei? Enquanto ela vai distrair ele, você sobe com ele ali! Olha, ele tá pedindo! Já vai! Espera! Ela não vai acertar, seu palhacinho! Espera! Espera, It! Aí o que eu pensei fazer? Você sobe aqui com ele... Aí você fala... Fica enrolando ele! Conversa um pouco com ele! Aí o que acontece? Quando chegar o momento certo que a gente vai tirar aquela parte ali da piscina... Ai, eu tô... Você fala que vai dar um beijo nele e manda ele fechar o olho! Mas manda ele fechar mesmo! Aí você conta, sei lá, até 10... O Coringa vai empurrar! Porque eu sei o que você quer fazer! Olha aquela palhaçada que vocês fizeram comigo, né? Riu! Mas é uma boa ideia! Serviu pra alguma coisa útil, né? Pois é! Ele ainda viu seu rosto, né? Então... Vamos jogar esse palhaço na piscina! Vamos, Elequina! Galera, deixa muito like nesse vídeo! Ela vai com a gente! Não! Sozinha! Mas que palhaço atrevido! Eu vou junto! Que belo amigo você tinha, né, Coringa? Bela amiga! Oi, gente! Eu vou! Eu tô com meu cara! Você não é mais o meu amigo! Ele tá nem aí! Olha que afrontoso! Olha aqui lá! Vai lá! Dá uma na cara dele! Vai lá, vai lá! Coringa! Espera pra gente atacar ele! Tá! Pode ser? Vamos lá! A gente conversa melhor! Vem! Eu estou indo! Eu acho que eu tô ficando com medo e ciúmes ao mesmo tempo! Espera! Vamos por trás! Vem por trás! Vem por trás! Que a gente vai tirar o negócio da água ali! Olha lá! Vai conversar com ele! Olha aqui! Conversa bastante com ele! Fala que... Pra você dar uma chance! Espera! Não fala assim isso ali! Não vai só acreditar! Olha! A gente vai chegar lá! E vai jogar ele na... Olha lá! Ela tá muito brava com ele, gente! O que será que eles estão falando? Será que... Ela aceitou? Não! Ela faria isso comigo? Ela te ama! Não! Ela tá enrolando! Vai! Ajuda a puxar o negócio da água aqui! Ai, esqueci desse plano! Vai, vai, vai! Ajuda a puxar aí! Enquanto eu distraio eles! Tenta puxar aí, Coringa! Tenta puxar! É, eu vou ter um presente! Mas eu tô cansada de palhaço! Eu quero ficar solteira! Acabei de terminar com um outro! Ele tá pedindo! Por quê? Por que eu tenho que ficar aqui? Não é justo! Alequina! Espera, Coringa! Espera! Olha, eu acabei de terminar com um palhaço! Você vai ter que namorar logo? Não dá! Eu quero ficar solteira! Ai, eu sei! Eu sei! Eu sou a Alequina! Eu sou muito bonita! Você quer namorar comigo? Mas não, eu sei que o pessoal falou que ele sequestrou! Espera! 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 Ele trancou, me amarrou naquele lugar! É, ele levou umas patadas porque mereceu, mas já tô achando ruim! É, fazer o quê, né? É! Ai, ele agachou! Coringa, ele agachou! Coringa! Não! Coringa, vai pra trás! Coringa, vai pra trás! Ele vai perceber! Pera! Não fala aqui! Ai, gente! Ele tá beijando na minha mão! Ai, gente! Ele tá beijando na minha mão! Meu Deus do céu! Eu nunca vi essa cena na minha vida! Eu tô ficando com ódio! Ela é linda! Eu não acredito que esse palhacinho que pediu ela em namoro! Ele sequestrou ela só pra pedir ela em namoro! Levanta! Leva ele mais pro lado, Tienho! Leva ele mais pro lado! Bem mais pra cá! Ele vai ser bem mais fofa com a arte da piscina! É mais romântico! Ele tá bem mais pra cá! Ó, ele tá ótimo! Ele tá beijando de água! Ah! Eu falei que ele tem medo de água! Eu falei que ele tem medo de água! Espera! Espera! Ai, mas é tão legal, não dá? Vamos ter medo de água! Pia, eu nunca vi se namorar pra esse tipo de coisa! Não dá! Vamos ter medo de água! Vamos ter um palhaço! Acabei de terminar com o outro! Um palhaço que sequestrou! Fala que vai beijar ele! É assim que você... Brinca, vai! Alequina, fala que vai beijar ele! Vai, vai, vai! É... Então, eu quero te dar um beijo! Fecha seus olhos! Eu tenho uma surpresinha pra você! Que você vai adorar! Cinco... Quatro! Vai, Alequina! Dá um beijo nele! Vai! Três... Dois... Vai! Meu... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Corre! Deixa ele aí! Deixa ele aí! Deixa ele aí! Ele tem medo de água! Ele tem medo de água! Deixa ele aí! Vai, Alequina! Corre! Eu vou me sequestrar! Corre, Alequina! Corre! Deixa ele aí! Deixa ele aí! Ele tá procurando a gente! Ele tá saindo da piscina! Ele tá saindo! Corre! Ai, meu Deus! Corre! 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 Galera! Estamos chocados porque o soldado do Round 6 convidou a gente pro jogo, não foi? É, gente! Cara, aquela carta tava muito estranha aí! Não, e detalhe, o chamador falou com a gente por telefone! O Cuninho ficou um pouco de medo do chefe dele! Não! Ele é seu chefe ou não é mais seu chefe, Cuninho? Ele não é mais seu chefe! Eu vou fazer de tudo pra pegar ele e amassar ele! Gente, foi assustador! Mas o pudimzinho, né? Ele vai defender a gente! Eu vou defender vocês com toda a minha força e minha coragem! Pois é, o que que acontece? Estamos aqui hoje porque viemos procurar pistas! Onde tá esse soldado do Round 6? Porque ele que convidou a gente pra participar do jogo, não foi? Isso é um mistério agora! A gente não sabe de nada! E ir mais a fundo pra ver o que que aconteceu! Eu acho que a gente tem que tirar a máscara dos soldados do Round 6 Ai, eu sou boa nisso! Gostei! É verdade, vocês tiram a máscara do Rorin de Alente! Eu sou muito boa nisso! É, você é muito boa mesmo! É, pois é! Galera, deixa eu começar esse vídeo a deixar muito like aí embaixo! Se inscreva aqui embaixo no canal e comente qual o próximo vídeo você quer assistir aqui! Vamos começar a procurar pistas! Então, de onde ele tá, sei lá, se acha alguma coisa do Round 6! A gente costuma vir pela garagem, já o soldado ele vem do nada! Do nada? Eu não sei como que ele vem, da onde ele vem! Vê se tem alguma pista aí, Arlequina! Tá! Procurem tudo! O que é isso? O que? É mais um bilhete do Round 6? Não! Eu voltei, amiga! É pra você! Amiga? O que é isso? É pra você? É um leão! Não, é um leão! É um gato! É um cachorro! É um gato! É um gato! É um gato! Eu falei que era um gato! E o que que vocês pensam quando vê um gato? Eu tenho muitas amigas, assim! Só que eu briguei com algumas! Eu não tenho nenhuma amiga! Que amiga seria essa aqui? Eu voltei! Isso é pra você, porque não é pra mim! Gente, pra mim! Teria escrito voltei amigo pra mim, pra você também! Eu tenho uma amiga, gente! Eu não sei quem é! Que legal! Eu voltei amiga! Gente, eu vou falar agora esse bilhete aqui! Eu acho que é um enigma! Procura mais! Gente, eu adoro! É um enigma! É um enigma! Você fala que tu vai dar um presente pra mim? Não sei! Ali! Meu Deus! Outro gato! Minhau! Minhau! É um gato! Gato! Que amiga! Mas peraí! Não é só amiga não! Porque olha só! Tá escrito aqui entre aspas! Amiga! Então seria inimiga! Pera! Entre aspas! Gente! Pera! Minhau! Voltei amiga entre aspas! Gente! Não é amiga! O que seria isso? Não é amiga! Não pode ser! O que? O que? Eu sei quem é! Quem? Fala logo! Ai, eu não acredito! Quem é, Arlequina? Fala com a gente! A mulher gato! O que? A mulher gato! Mulher gato! Eu e ela... Não, ela tá aqui! Mulher gato tá aqui? É que sim! Vocês trouxeram essa louca pra cá agora? Não fui eu! Quem é essa mulher gato, gente? O que que é isso? Gente! A gente já foi amiga! Só que a gente brigou por causa de uma bolsa! Coisinha besta! Mas ela me odeia! Só que ela tem inveja de você! Porque você era uma vilã! E automaticamente... A mulher gato é uma super vilã! Igual era vocês dois! Não! É que sim, gente! Eu era a melhor vilã de todas! Até eu virei amiga do Caliço! A mulher gato é uma história passada! História passada, Coringa! Eu odeio aquela mulher! Você conhece ela, Coringa? Conhece ela! Coringa! Você conhece ela? Ah, eu conheço! Mas não é nada demais, gente! Era sua amiga! Eu odeio ela! E faz muitos anos que eu não vejo ela! Ela andava com o Batman esses tempos que eu vi! É isso que eu odeio ela! Um dos maiores fatores! Eu odia aquela mulher assim! Ah, eu gostava dela! A gente brigou por causa de uma bolsa! Ela arranhou a bolsa inteira! Eu fui muito brava! E eu tinha besta! Mas agora, por que ela... Deve ter mais bilhete! Agora! Deve ter mais bilhete! Procura por aqui! Deve ter mais alguma coisa aqui, ó! Deve ter mais bilhete escondido! Não sei! Deve ter mais bilhete! Ou será que ela tá brava comigo? Acho que ela deve estar brava com você, Erlequina! Gente, eu juro que eu tentei ser bozinha! Do jeito que você é meio doida, você deve ter feito alguma coisa! Será que ela tá brava? Será que ela tá brava que eu não sou mais bilhete? Ali! Meu Deus! Pudinzinho! Pudinzinho! Ela tá falando com o Coringa! Pudinzinho? Por que que ela tá chamando de pudinzinho? Por que que ela tá te chamando de pudinzinho? Eu que te chamo de pudinzinho! E olha só, tem um gato! Então foi ela que escreveu! Por que ela tá escrevendo pudinzinho pra você? Erlequina, não fica com ciúmes! Ela é uma vilã horrível! Não gostei! Ela tá por aqui! Com a preta dela, me dá medo! Com a preta dela, agora eu não quero mais! Eu gosto de roupas coloridas! Ali, tem mais um! Mais um? Aqui! Tem um aqui! Estou bem perto de vocês, minhau! Será que ela tá nos observando? Segura! Mostra! Mostra todos que a gente achou! Estou perto de vocês, minhau! Ela me chamando, que eu não faço ideia por que ela me quer! Em miau! E esse, eu voltei! Ela é mulher gato! Ela colocou amiga entre aspas, ela não é sua amiga! Também não sou amiga dela! Meu Deus, é uma nova super vilã! Galera, chegou uma nova super vilã no canal e eu não sei nem quem é essa louca! Vamos procurar ela! Eu odeio super vilões! Vamos achar ela antes que ela ache a gente! Pera, o que que a gente vai fazer, meu Deus! Eu só gosto de arlequina mesmo! Meu Deus! Vamos procurar ela! Vamos procurar ela! Tem que procurar, gente! Tem mais coisa aqui! Calma, gente! Calma, gente! Calma, gente! Calma, gente! Na verdade, eu não tenho que ir para você! Calma, gente! Calma, gente! Eu não sei o que vim! Ela vai crescer! Eu vou pegar ela! Que mulher? Que mulher? Aonde? Ela deve ter escalado ela para cima. Ela não está lá em cima. Mas ela é mulher, tá? Vai lá dentro. Para onde está essa coisa? Cali, você usa sua cabeça para alguma coisa e acha. Mas eu tô pensando, eu não sei onde ela tá. Vocês que são super vilões, onde vocês se esconderiam? O que ela quer comigo? Mas eu não tô um gato, né? Ela não tá debaixo da pedra, Coringa. Não, gente, espera um pouco. O que ela quer comigo que eu não entendi até agora? Gente, comenta aí, o que ela quer? Ela quer... Isso é um enigma. Isso é um enigma. Ela deixou um gato em todos os papéis. Ela é louca. Mas é pra representar que é ela, mulher gato. Ai, eu odeio essa mulher. Gente, e agora? A Jaquina, vai atrás dela que eu vou ajudar vocês. Galera, comenta aí embaixo. Cadê essa mulher gato? O que ela quer? Ela falou que tava olhando pra gente. Ela tá em algum lugar por aqui, só que eu não sei onde ela tá. Não tem nada ali. Gente, use a inteligência de vocês pra saberem onde ela tá, porque o Calixto não pensa muito bem e não consegue ver o que é o cena. Ela é pra pegar o Felipe? O quê? Será que é um problema? A gente tem que defender o Felipe. Ai, vamos defender o... O chamador. Será que o chamador tá por trás disso? Nossa, que molhinho bom. Deixa eu ver o que está fazendo a mim. Sei, te extrai dela. Olha a Jaquina, gostou com esse amor? Olha isso. Olha, chegou mais comida, Jaquina. Olha quanta coisa gostosa chegou pra você, meu amor. Porção de Brambo, cara. Olha aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, guria. Como? Guria, 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 guria. Ai, fala, fala. Sei lá, inventa alguma coisa. Vai, inventa alguma coisa. Inventa alguma coisa. Sua irmã tá lá fora, vai lá. Viu? É, ela tá lá fora. Vai com ela. E agora? Eu não sei o que eles estão fazendo aqui. Ai, vai embora. Vai embora. Sai daqui. Vocês estão atrapalhando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, meu Deus. Não, meu Deus, guria, guria. Ela está te amando. Vai lá fora, Aliepina. Vai conversar. O que você quer, guria? O que você quer? Não. Iti, o que você quer pedir a Alie namoro? O Iti quer pedir a Alie namoro? Eu venho pedir a Alie que me namoro? Gente, ele tem que pedir a Alie namoro. Não ela. Não, você não. Como é que vocês me acharam aqui? Iti, soltá a Alie. O que você quer aqui? Calixto, me ajuda. Me ajuda, meu Deus. A Alie, ela está lá, tá? Estou com o celular. Estou com alguma coisa. Estou com alguma coisa. Faz aqui vocês. Vai embora. É do Iti. Sai. É do Iti. Ele está chamando a mulher gata para ir. Onde eu estou chamando? Onde eles vão? Eu vou atrás dele. Vai com a Alie, vai com a Alie. Eu vou atrás dele. Onde ele está levando ela? Isso. Meu Deus. Meu Deus. Prendi. Eu segurei. Ai, eles não podem sair. Gente, eles não podem sair. Eles não podem sair. Eles não podem sair. Meu Deus. Eles não podem sair. Segura. Segura. O Coringa tem que pedir a Alie que tem namoro. Segura. 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 Ele vai estragar o pedido. Ai. Ai. Ele está ali ainda. Ele está ali ainda. Eu preciso ir lá para ajudar o Coringa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou precisando muita força, gente. Muita força. Pera. Como é? Sumiram. Onde eles foram? Gente, tem alguma passagem secreta aqui. Onde eles foram? Eu vou lá com o Coringa. Coringa. Ai, meu Deus. Desculpa. Eu não sabia. O que você fez isso aqui? Ah, Fê, por que você apareceu? Vai rápido. Tá. Eles sumiram. Calma. Gente. É agora. É agora. Namoro. Tomara que ela aceite, gente. Arlequina. Oi. Depende-se, por favor, que eu tenho uma surpresa para você. Certo? Isso. Arlequina. Você aceita namorar comigo? Aceito. Meu Deus. Você aceitou? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, gente. Você está na ruta borrada agora, Coringa. Eu não acredito. Gente, eu vou colocar no dedo dela. Meu Deus. Você oficialmente é minha namorada. Sim. Gente, é o dia mais feliz da minha vida. Agora vamos comer os nossos hambúrgueres do piquenique. Olha esses hambúrgueres. Esse hambúrguer de bacon. Olha isso. A gente veio aonde, Coringa? Onde é o Jotar? Piquenique. Cadê o cardápio? Pega aqui, ó. O piquenique American Booyah que eles vieram, gente. Tem muita coisa legal. Já sei. Eu vou falar para o pessoal fazer uma surpresa para vocês. É um negócio arrasa. Isso. Vai comemorar o nosso momento tão especial? Isso. Eu já volto. Nossa, legal. Feche o olho. Feche o olho. Feche o olho. Feche o olho. Gente, fechem os olhos. Fechem os olhos. 3, 2, 1 e já. Gente, que lindo. É um beef shake de chiclete. Isso aqui é maravilhoso. Obrigado, Calisto. Obrigado, piquenique. Obrigada, piquenique. Agora é a prova. Eu quero saber o que vocês acharam. Uau, é muito gostoso. É maravilhoso. Eu não tenho nem palavras. Você vai escrever esse beef shake. Olha esse chantilly. Que perfeito. É muito bom. Posso provar o seu? Pode, Alicine. Deixa eu provar o seu. Alicine, troca comigo. Eu adorei esse. É muito bom, gente. Eu amei. Muito obrigado, piquenique. Calisto. Galera, a bateria da câmera acabou. Mas a Alicina aceitou o piscito de namoro do Coringa. Finalmente. Você acabou namorando, pessoal. Deixa eu mostrar a sua aliança. Mostra a sua aliança, Alicina. Olha que aliança linda. E vê se tu vai jogar ela na piscina agora, né, Coringa? Agora é oficialmente aliança linda namorada. Então tá bom. Vou deixar o casal aí. Até outro dia lá em casa. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Galera, a Alicina e o Coringa viraram bonequinhos. Gente, fica aqui. Olha que fofinhos, galera. Eles estão tão lindos. Cara, eles não querem ser chamados de boneco. Desculpa, desculpa. Gente, é o seguinte. Então quer dizer que se eles voltarem para Gotham City, eles voltam ao normal. Então eles voltam e voltam para cá. É uma chance. Eles vão e voltam para cá. Pronto. Vocês vão para Gotham City. Como que eles não poderiam voltar? Gente, então. A Mulher Gato já sabe, Fezinha. O que? Tem um portal. Portal? Cala a boca, Penny. Mulher Gato, ele precisa saber. Já passou na hora. Eu preciso saber. Chega. De que lado você está? Eu não sei também de que lado você está. Que portal é esse? É um portal. O primeiro vilão que usou esse portal foi o Chamador Desconhecido. O primeiro vilão que passou por esse portal foi o Chamador? Sim, ele usou para trazer os outros vilões de novo para cá. Quanto tempo? Uns quatro anos atrás? Faz muito tempo. Só que esse portal, ele fica tipo, ele vai de um canto para o outro. Cada hora ele está no lugar, resumindo. Sim, a gente nunca sabe onde ele está. Só que assim, eles podem até passar se a gente achar o portal. Mas eles podem não conseguir voltar para cá. Por isso que eu falei, tem uma chance que eles não conseguiriam voltar para o mundo real. Calma, deve ter alguma coisa nesse livro da Malévola. Não tem. Não abre assim. Calma. Ai, eu vou abrir. Só abre. Calma. Não, está nessa página aqui. Como é que você sabe? Tira o dedo. É porque ela rouba as coisas, né? Então... Não... Feitiço da tele. Transporte. Tem aqui. Sim. Pode tentar. Isso aqui abriria o portal para o mundo de Gotham City? Será? É só usar a varinha. Isso aqui não é a varinha. Isso aqui é varinha para mexer. Eu acho que não é assim que funciona, galera. Eu acho que a gente vai ter que esperar e procurar esse portal. Já sei. Tive uma ideia. Gente, mas... O quê? Ah, não. Fala! Fala, Fizinho. Gente, presta atenção. Por quê? Segura eles, Penny. Eu seguro ela. Eu não vou fazer nada. Vem aqui, perto. Ai, ela não vai gostar. Vem aqui, Regina. Gente, é o seguinte. Aqui está falando que até podem retornar para a sociedade natal, que seria Gotham City, certo? Mas que quando um Coringa ou uma Arlequina ou outro super vilão está nesse estado, ou transformado por algum animal, alguma coisa, e eles saem daqui do mundo real, um novo Coringa e uma nova Arlequina chegam. Como assim? O quê? Como assim, Fê? Na cidade? Deve ser, então. Vai aparecer outro Coringa e outra Arlequina. E se eles forem do mal ainda? Não forem do bem? Gente... E se eles quiserem acabar com a gente? Gente, calma. É a única solução que a gente tem. Ou eles voltam e tentam voltar ao normal e tentam retornar, mas quando eles tentarem retornar, está aqui falando, um Coringa e uma Arlequina novas vão aparecer. Por que está no livro da Malévola isso? Ah, e ela tem tudo, né? É, a Malévola é a Malévola. Mas a Malévola não cuida mais das partes das princesas e fadas. Mas ela cuida de tudo, né, Fêzinho? Tá, então peraí. Então quer dizer que se eles forem para Gotham City, eles não vão conseguir voltar para cá. Não. E vai vir outras pessoas, que podem ser do mal ainda. Mas... Com certeza, do mal está no livro da Má. Levo lá, Má, leva lá. Má, entendeu? Meu Deus. E agora? Tá, mas... Gente, não, a gente tem que escutar o que eles querem decidir. Mas, olha, eu acho que seria bom eles irem por causa... Vai querer que ainda está grávida mesmo. Ou pior, e se eles ficarem assim para sempre? Não tem aqui. Gente, eu acho que eles deveriam arriscar. Calma, mesmo aí, eu vou procurar aqui. Eu acho que eles deveriam arriscar. Porque, tipo assim, ó... A gente poderia cuidar desses novos vilões. Você está do nosso lado, mulher gata? Sim, eu já disse que eu estou do lado de vocês. Não, não está não, mulher gata. Estou sim. Mas se ela ajudar a gente com os novos... Com a nova Arlequina e com o novo Coringa, já está de bom tamanho. Sim. Eu prometo que eu ajudo vocês. Eu já falei que eu estou mudando, galera. Eu estou arrependida do que eu fiz. Eu quero mudar. Gente, é real. Eles podem ficar assim para sempre se passar 24 horas. Eles só contam o tempo, sumidos. Eles têm que ir agora, se eles forem. Senão, não vai dar mais tempo. Gente, eles sumiram ontem, praticamente. Eles têm o quê? Já vai dar 24 horas? 10 minutos? 15? Não. Meu Deus. Senão, vocês vão ficar assim para sempre, ok? Se vocês não forem para a Gota Ancita. Eu acho que a gente vai achar esse portal agora. Cara, você é a Penha, eu sou a mulher gata. A gente consegue achar tudo o que a gente quiser. Melhor deixar o portal, não. A gente faz um feitiço de teletransporte com eles. Com isso aqui, que eu acho que vai funcionar. Eu disse que era uma varinha e ninguém me escutou. Ela funcionou para a mulher gata e a mulher gata ficou com medo dela aquele dia. É. É. Tá. Eu acho que pode dar certo, galera. Será? Vocês concordam com isso? Gente, vem cá. O que vocês acham? Vocês vão ou não vão para a Gota Ancita? Eu acho que essa é a nossa melhor opção. Vem que ainda tem uma bebê aqui dentro. Ela não vai conseguir nascer. A gente não vai conseguir casar. A gente não vai conseguir ter a nossa casa. Então eu acho que a gente tem que voltar sim. Eu também acho. Ainda vai ter um portal. A gente pode voltar. Mas eu não queria deixar o Fezinho e a Penny. Aí a gente não sabe o que a gente faz. Vocês querem voltar ou não? Galera, vocês têm que pensar por vocês. Pela gente vai estar tudo bem. A gente pode até visitar vocês. Que... Imagina a gente ir para a Gota Ancita? Que loucura. Aí a verdade não tem coragem não. Não tem não. Ó, o que a gente pode fazer é tentar achar esse portal para a gente se reencontrar de novo. Mas enquanto isso acontece, a gente vai ter que encarar o novo Coringa e uma nova Arlequina. Sim, galera. Mas será que vão ser maus igual vocês eram antes? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que eles vão ser piores do que eles eram. Mas a gente dá conta. Eu estou bem triste de deixar isso. Eu também estou. Vocês querem que a gente faça isso mesmo? O gato, para. Ela era só amiga de infância. Peraí, vocês vieram de Gotham City para cá. Então quer dizer que o Manual Arlequina e o Novo Coringa vão chegar de lá também. Sim. Eu acho que quando eles entram, os outros saem automaticamente. Como falta praticamente uma hora. Eu não sei como funciona, Galera. Para vocês conseguirem ir. Para não dar 24 horas de vocês estarem assim. A gente tem que ir agora. A gente tem que mandar vocês direto. E se essa meia hora chegar um novo Coringa, uma nova Arlequina, o que a gente faz? A gente corre. A gente sabe fazer isso. A gente corre muito bem. O que a gente vai fazer? Ou a gente luta com eles. Não vai lutar agora. A gente não sabe quem são. Imagina se eles são super poderosos e a gente perde. Aí acaba tudo. Vamos espionar eles. Tá, deixa eu pensar. Para ver se eles são do bem ou do mal. Então, tá. Você lança ou eu leio. Eu posso fazer? Não, você fica longe. Você vai ficar bem longe disso aqui. Eu lanço. Você lança? Penny. Não sei que página está. Eu vou por eles. Eu vou procurar. Então, eu vou por vocês na caixinha. Tá aqui, Fezinho. Ai, gente. Eu estou muito triste. Tchau, Arlequina. Tchau, Pudinzinho. Sai essa falsa. Pene, agora. Nossos amigos, entendeu? Eu estou chateada. Vai ficar só nós dois, Fezinho. Três, né? Estou aqui também. A gente não confia nem ninguém. Eu acho que não seria certo saber eles irem. Eu estou, tipo, bem preocupado. Mas se vocês não forem agora, vocês não vão conseguir sobrar. Ele tem que ir agora ou não vai dar mais certo. Decidam lá e para que esse churame desce aí. Fezinho, a gente tem que deixar eles irem pelo bebê. É, por essa bebezinha que está aqui dentro. Eles são meus amigos. Vai logo, Kalisto. Ele tem que ir embora. Mulher gato, ele está triste. Ele tem que limpar essa lágrima aqui, ó. Tá. Gente, foi um prazer enorme ser amigos de vocês. Eu espero que vocês consigam voltar, tá bom? Eu também sou. Fezinho, foi um prazer ser sua amiga. Tchau, Perny. Desculpa por qualquer coisa, Fê. Mas pode contar com a gente. Mas vocês vão ficar bem mesmo? Sim. Sim, pode confiar. Galera, mas em Gota não seria muito perigoso. Olha aqui, a gente dá um jeito de avisar vocês se a nossa bebê nascer, tá bom? Eu vou cuidar dos dois. Tentem voltar. Por favor, gente. Fiquem bem, tá? Tchau, galera. A gente vai fechar vocês. Foi um prazer enorme conhecer vocês, tá? Espero que vocês fiquem bem. Tchau, gente. A gente gosta muito de vocês. Tentem voltar, por favor. Voltem, tá? E a gente vai tentar encarar o novo Coringa, uma nova Alegrina que vai chegar. Eu vou proteger o Fêzinho e a Peny. Pode deixar. Tchau, gente. Tchau. Ai, gente, eles estão aqui. Galera. É isso, galera. Vamos colocar bem aqui no meio, ó. Calma. Ai, gente, eu tô muito mal. Nossa, agora o chamador de pensamento vai ficar muito bravo. Ah, o chamador que luxo. Ele vai vir atrás da gente. Ah, problema dele. A gente dá um jeito, meu gato. Ai, meus amigos. Safezinho, mas vai dar tudo certo. Leia. Eu leio? Sim, e eu, Lopes. Tá. Ai, as coisas da Maléva lá estranhas. Tá. Do bem para o mal e do mal para o pior. Ai, galera, olha o que tá acontecendo. Voltam para Gotham City. Meu Deus, eles foram. Eles foram. Eles foram. Eles foram. Tem um buraco do chão. Tchau, tchau.